Primeiro a gente se apaixonou O segundo passo foi te adotar O amor que eu sinto é tão real Amo ouvir o seu auá Onde é que tá o meu neném? Oh, Grafiane, onde é que tá o nosso pitbull? Será que ele comeu? Será que tem rapão? Será que a Grafiane sentou em cima do pitbull? Será que ele comeu? O bote de reprotei da gente Oh, Grafiane, onde é que tá o nosso pitbull? Será que ele comeu? Será que tem ração? Será que a Grafiane sentou em cima do pitbull? Será que ele comeu? O bote de reprotei da gente Primeiro a gente se apaixonou O segundo passo foi te adotar O amor que eu sinto é tão real Amo ouvir o seu auá Onde é que tá o meu neném? Oh, Grafiane, onde é que tá? O mar é um vento, será que ele comeu? Será que tem raça? Será que é Grafiane, seu povo mar de cru? Será que ele comeu? O que é que ele comeu? É o que ele comeu? É o que ele comeu? Legenda Adriana Zanotto